Ao vivo em Fitoru na Paraná, Vino Parasa Deixa comigo Aquela rosa que você me deu, Aquele dia que eu te encontrei Me faz agora procurar você, Pra te dizer que com você sonhei Como o calor a rosa alurçou, O seu perfume desapareceu E com somente a sua lembrança, E uma esperança aqui no peito meu A esperança é casar com você, Fazer aquilo que você quiser Se aceitares meu amor eu juro, Não ore mais para outra mulher Contigo eu quero plantar muitas rosas, Para enfeitar nossa noite de amor Casar comigo linda senhorita, É mais bonita do que aquela flor Aquela rosa que você me deu, Aquele dia que eu te encontrei Me faz agora procurar você, Pra te dizer que com você sonhei Como o calor a rosa alurçou, E o seu perfume desapareceu Ficou somente a sua lembrança, E uma esperança aqui no peito meu A esperança é casar com você, Fazer aquilo que você quiser Se aceitares meu amor eu juro, Não ore mais para outra mulher Contigo eu quero plantar muitas rosas, Para enfeitar nossa noite de amor Casar comigo linda senhorita, É mais bonita do que aquela flor Mais um pouquinho raideiro, Pra que a bola não vive e o povo não sabe Se aceitares meu amor, Se aceitares mesmo,! E depois de ficar com você, Fazer aquilo que eu esqueia Dissei, né? Espei, né? Epei e eu vou lá fora, E me mantenha Eita, povo feliz!